sobre esse projeto o Lacombe, meu querido amigo publicou na Gazeta do Povo hoje, esse texto aqui Os Campeões das Mentiras e aqui ele diz o que temos de leis já nos garante liberdade de opinião com responsabilidade e a liberdade de receber e transmitir informação ou ideia sem ingerência do poder público, é óbvio o que eles querem, gente, é criar a censura comunista, o Ministério da Verdade, de George Orwell uma distopia é isso que eles querem, veja ninguém é mais atacado nas redes sociais e na imprensa do que o Bolsonaro tem atriz decadente global querendo esfregar o rosto dele no asfalto quente, jornalista militante na Folha de São Paulo desejando sua morte, é o dia inteiro, acusado de fascista de tudo, a outra lá, aquela que se acha a coroa enxuta é 222 adjetivos reservados pros piores tiranos do planeta pra monstros açougueiros como Stalin como Mao Tse Tung ela usou pro Bolsonaro tudo isso pode tudo isso pode não é discurso de ódio não fere liberdade de expressão o que eles não querem é que um deputado que tem imunidade material parlamentar se exceda num vídeo em relação ao ministro aí é cadeia nele então é um duplo padrão gritante é escancarado eles querem perseguir gente como eu que eles rotulam de extrema direita né piada das piadas então nós não podemos permitir esse tipo de coisa veja eu fui cancelado falaram que eu fiz apologia ao estupro eu que por mim capo tudo que é estuprador aliás querida amiga Bia Kicis lançou um projeto de lei com meu apelido Constantino aliás meu nome como apelido do projeto de lei e eles não defenderam não sou eu que faço apologia por que que eles não defenderam o projeto de lei Constantino pra castração química de vagabundo que abusa de menina é porque obviamente eu não estava falando de estupro eu estava dizendo exatamente da banalização do termo quando não é estupro quando há consentimento e chamam de estupro mas tudo isso já está devidamente esclarecido meu ponto é outro meu ponto é que eu não defendi censura de ninguém eu não usei isso como argumento pra dizer que tinha que ter um órgão estatal alinhado a mim pra calar Anitta e companhia eu meti processo 16 processos em curso é o instrumento legal que existe já temos o caminho pra quem se sentir atacado em crime de honra calúnia injúria e difamação vamos lá gente como eu disse a Ketange Brown Jackson foi confirmada na Suprema Corte porque alguns senadores republicanos pularam a cerca né eu lamento por vários aspectos mas o principal deles é que se trata de uma militante radical que não sabe definir o que é mulher e que votou como juíza pra reduzir a pena de pedófilos e pessoas com pornografia infantil abaixo das diretrizes do governo federal em ao menos sete vezes ou seja tem um viés tem um método ela é alguém que endossa a visão cada vez mais radical e woke de mundo de que o crime é um problema social de das estruturas opressoras e se ao menos nós oferecemos um um chamego um afago as pessoas vão ficar bem não é exatamente isso ela tenta argumentar lá mas muito fraco os argumentos dela mas o fato é que cada vez mais os democratas vão radicalizando não é alguém que defende o endurecimento das penas de vagabundos e marginais e os democratas onde assumem o controle das cidades eles destroem essas cidades em algumas décadas o